26 de novembro, personalidade no amor e no sexo. 26 de novembro, qual é o signo que essa pessoa realmente gosta entre quatro paredes e como ela se comporta na cama? Meu ser de luz, o sexo desse signo sagitariano, meu ser de luz, nunca nasceu nessa data. O sexo é romântico ou vale tudo? Tudo que você precisa saber sobre essa pessoa de libido altíssimo, qual o par perfeito para casamento e namoro, qual o ponto fraco no amor, o que ele diz, o que ele fala, como ele se comporta, quando está apaixonado. Eu vou dar um spoiler para você, adora, ama, preliminar demorada e penetração com beijo na boca. Se você nasceu em 26 de novembro ou conhece alguém que nasceu nessa data, então vem comigo, vamos descobrir tudo sobre essa pessoa no amor e sexo agora. Inteligentes, comunicativos e calmos, quem é de sagitário? Possui inúmeras qualidades. Para uma boa amizade, no amor, não falta paixão e intensidade, o que faz dele muito, muito intenso em todas as áreas. Pode ser amor, pode ser trabalho ou vida pessoal. Meu ser de luz, quando o sagitariano consegue juntar amizade e amor, é o paraíso, mas eles não tomam iniciativa. Atenção! Assim como outros signos, que eu vou dar um exemplo aqui, gêmeos, por exemplo, também valoriza muito a inteligência e não pensam duas vezes em trocar o parceiro por uma viagem. Mas, para mim, primeiro eles são amigos e depois viram amantes. Meu ser de luz, o sexo do cívico de sagitário. Olhei, gritei, diversão, pensa no namoro alta astral, multiplica por 10. É assim a vida de quem é sagitariano na vida real. Energéticos, um tanto agitados no sexo, eles têm muito o que contar. Ative o modo aventura, é o tipo de vida que ele prefere na cama. Transar a luz de uma fogueira, ele prefere muito mais do que a luz de velas. Sabe por quê? Porque o crush é que pegue fogo e o amor. Meu ser de luz, ele adora inovar e adora lugares inusitados. Você quer algo diferente com o seu crush, com a sua namorada, com a sua esposa de sagitário, o seu marido? Dá aquela transadinha rapidinha no quintal. Hã? Ser de luz? E claro, meu ser de luz vai elevar o nível de adrenalina do casal. Vai aumentar a sintonia e vai aumentar a cumplicidade. Eles amam novidades. Exploram outras formas de pensar e de fazer. Nem sempre pensam duas vezes, mas por isso, em geral, costumam se mostrar interessados em vivenciar outras práticas. Não se acanhem, portanto, em explorar fantasias e fetiches com o seu parceiro sagitariano. Outra coisa, sagitariano não tem muito tabu na cama. Não vai ficar climão, hein? Aproveite o lado delicioso desse homem e dessa mulher. A vida já é difícil, meu ser de luz. Se divirta! Os sagitarianos conseguem libertar-se sexualmente quando estão viajando, mas durante a rotina são travados e podem se mostrar até certamente fracos. Como conseguir um homem de sagitário ou uma mulher de sagitário para você? Vamos lá! Capriche em absolutamente tudo que puder. O jogo da redução deve ser livre de preconceitos ou filosofias. O importante realmente é realçar as conversas envolventes e, ao mesmo tempo, tentar impressionar na aparência interessado em algum sagitariano. Meu ser de luz, muita atenção na de ficar falando sobre o próximo encontro ou ainda quando você quer ficar com ele o tempo todo. Só o momento. Ele não gosta de se sentir preso, não quer se sentir preso. Isso vai causar uma má impressão, principalmente no momento de relacionamento. O foco é o momento. Aproveite tudo o que puder, sem se apegar à relação ou principalmente à pessoa. Quando vocês estiverem envolvidos, se gostando realmente, você saberá. Porque essa pessoa de sagitário raramente consegue esconder a intensidade dos seus sentimentos. Como conquistar um sagitariano ou sagitariano na cama? Se você está procurando como agradar alguém de sagitário na cama, saiba que para provocar realmente essa pessoa, você terá que colocar em ação todos os seus sentidos e, principalmente, a confiança. Pessoas de sagitário são cheias de amor próprio. Chega a encantar qualquer pessoa ao seu redor. Número 1. O que falar? Sabe quando aquele clima está bom e você tem vontade de elogiar ou fazer assim? Vamos lá, certos jeitos? Então, essa é a hora. Aposte em suas emoções e aproveite para soltar o vocabulário. Seja livre e fale o que realmente estiver pensando e sentindo. Abuse dos detalhes. Lembre-se que esse sírio não se apega tanto aos detalhes físicos, mas, ao contrário disso, amam viver a intensidade e prazer e liberdade. Eles adoram testar todas as posições e jeitos que você possa imaginar. Acredite, você vai se surpreender com os ângulos mais inesperados. Por isso, esqueça hotéis de luxo. O jeito mesmo é fazer sexo no pôr do sol. Desde que ele possa rir e se divertir ao mesmo tempo, não faça de forma alguma quando tiver um relacionamento com alguém de sagitário. Não seja pegajoso. Evite cobranças. Acredite no seu amor e acredite no seu taco. Geralmente, pessoas de sagitário se dão muito bem na cama com os signos de Ares, Leão, Libras, Gêmeos e Aquário. Repetindo, Ares, Leão, Libra, Gêmeos e Aquário. Oito curiosidades no amor que só quem é de sagitário vai se identificar. Meu ser de luz, número um. Se casa diversas vezes ao longo da vida. Número dois. É namorador e vive muitas aventuras ao longo de sua vida. Número três. É comum agir por impulso e acabar se casando de forma prematura. Número quatro. Suas demonstrações de afeto podem ter um tom irônico e debochado. Número cinco. Alguém. Busca alguém por quem sinta completa afinidade física, mental e principalmente espiritual. Sim. Número seis. Gosta de expressar afeto por meio do olhar, um sorriso ou risada exagerada. Sete. A maioria das suas relações chegam por fim. Por incompatibilidade de gênios. Oito. Não tem paciência para joguinhos. É bem direto no amor. Quando quer alguma coisa. Agora eu vou falar para você oito verdades que provam que você que está vendo esse vídeo é um sagitariano raiz. Se eu acertar, eu quero o seu like nas oito, hein? Número um. Você gosta de aprender coisas novas e é muito curioso. Número dois. Por ser agitado, é comum ficar entendiado facilmente. Número três. Gente mal-humorada ou negativa te irrita profundamente. Número quatro. Naturalmente impaciente e superiga mega, ultra ansioso. Número cinco. Você preza pela sua liberdade e pelo prazer de aproveitar a vida. Número seis. Você vira uma fera quando tentam controlar seus passos da sua vida. Número sete. Por mais simples que seja, você se entusiasma com muita facilidade. Número oito. É a sinceridade que fala, né? Muitos se assustam com as suas opiniões. Meu senhor de luz. E aí, acertei? Mereço seu like? Você é sagitário ou está interessado em alguém de sagitário? Deixe nos comentários. Aqui nesse canal tem vídeos para todas as datas. Se você é de outra data, outro signo, meu senhor de luz, faz uma busca no Google com a sua data, o seu signo. Que vai achar um vídeo meu. Eu fiz para todos os dias do ano, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu senhor de luz. Eu sou o astrólogo Mike, com aquele beijo e eu fui! E aí, eu sou o astrólogo Mike, com aquele beijo e eu fui! E aí, eu sou o astrólogo Mike, com aquele beijo e eu fui! E aí, eu sou o astrólogo Mike, com aquele beijo e eu fui! E aí, eu sou o astrólogo Mike, com aquele meco que você é? E aí, eu sou o astrólogo Mike, com aquele beijo e eu fui! E aí, eu sou o astrólogo Mike, com aquele beijo e eu estou produzindoując umas últimas – Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto